Esse polêmico vídeo ainda rende muito debate e esse assunto, obviamente, é um tema que a gente não pode perder de vista. Não é à toa que nós, diante de tantos palavrões, tanta confusão, já não faltassem esses problemas que a gente tem presenciado no meio de uma pandemia, o Brasil consegue a proeza de estar no meio de uma pandemia, provocar mais problemas, efetivamente, fugindo, obviamente, do foco que é a questão da saúde e, obviamente, a questão da economia, mas migrando para o aspecto político. Isso preocupa bastante. E, é claro, esses temas aí, esses temas são importantes e a gente sempre tem um destaque aqui no Notícias do Dia, nos trazendo aí o nosso convidado, analista político, jornalista, economista também, fã de automobilismo também, o Fernando Chagas, que está na linha, para bater um papo aí sobre este vídeo que o foi, provocou uma hecatombe em Brasília, obviamente, é o assunto do momento com repercussão internacional com a mídia internacional. Fernando Chagas já está na linha aqui. Boa tarde, Chagas, tudo bem, querido? Mas o que mais me impressionou nessa reunião foi que, em 40 anos de administração pública, eu nunca vi uma reunião de ser levada de uma forma tão mal educada. Eu já estive na administração pública, com esquerda, direita, centro, com qualquer tipo de coloração ideológica, tudo que é partido, nunca, nunca na administração municipal de Santos, eu vi uma reunião com tantos palavrões, palavras de baixo calor, que desmerecem a presidência da República, o cargo e toda a liturgia que precisa ter, um cargo da presidência da República, e também que tem que ter todo o Ministério da República do Brasil. Me chocou bastante. Mas o que mais me impressiona é que nessa reunião, cheia de palavrões, se falou de tudo, se falou principalmente em proteger o presidente, a família do presidente, e o amigo ou amigo do presidente, não se falou da pandemia. Nós estamos em plena pandemia, foram dois ministros, até hoje, em 30 dias, exonerados, colocaram um militar, que é um bom empreendedor da matéria logística, mas não é da matéria da saúde, principalmente da questão sanitária. xingou todo mundo, xingou os poderes, xingou o STF, xingou o Congresso, xingou os governadores. A pandemia, a saúde só foi tratada, realmente, pelo ex-ministro Paix, e que, envergonhado, não demorou muito, pediu para sair do governo federal. Por outro lado, tem um ponto. Essa fala do presidente agrada aquele núcleo duro, aquele bolsonarista raiz. Deve para inflamar esse bolsonarismo que está entranhado em um determinado grupo, que hoje representa 25% do eleitorado brasileiro. Já chegou a representar 60%, veio caindo, veio caindo. Recentemente, tinha 33% do eleitorado, agora tem 25%. Se continuar desta, eu vejo que ele vai ficar reduzido a 20%. Esse 20% é um pessoal de extrema direita, que comunga as ideias do bolsonarismo. Inclusive, eu acho que o Bolsonaro não tem um bolsonarismo. Tem um grupo de pessoas, cerca de 15% a 20% da população brasileira, de extrema direita, que tinha vergonha de aparecer nesses anos de 31, 32 anos de democracia, e que viram no Bolsonaro o seu legítimo representante. Então, o Bolsonaro sempre vai ter entre 15% e 20%. Faça sol, faça chuva, esse grupo vai estar sempre com o Bolsonaro. Agora, fortaleceu esse grupo? Esse discurso fortaleceu? Fortaleceu. Eles estão mais fortes ainda para ir para o embate, para ir para o conflito. Mas nós temos 80% da população, 75% da população, que está preocupada em resolver o problema da pandemia. Depois de resolver o problema da pandemia, que é uma questão sanitária, que o povo falou no início do programa, nós temos que resolver o problema da economia. Qual é o plano que nós temos para sair da economia, do Paulo Guedes? Nenhum. Nós continuamos brigando, e essa briga, que me incomoda, começou com o Lula, nós contra eles, e se acentuou agora com o Bolsonaro. É a nova política e a velha política. Só que essa nova política está muito parecida com a velha política. O Bolsonaro, com o temor de sofrer um impeachment, está fazendo o toma lá da cá, que ele tanto criticou, se unindo a Roberto Jefferson e a Valdemar Costa Neto. Porém, esses 20%, 25% não enxergam isso. E vão continuar com o Bolsonaro. Cabe às instituições reagirem a esses ataques antidemocráticos, que foi emblemático nessa reunião ministro ideal. teve de tudo, menos um plano governamental, menos um plano para tirar o Brasil dessa pandemia. E deve terminar, lá para o outro setembro, com o segundo país com o maior número de vítimas fatais, vamos dizer assim, para não dizer de mortos, só perdendo os Estados Unidos. Se continuar assim, os especialistas dizem que nós vamos chegar a 200 mil mortos. E nós estamos discutindo ideologia, estamos discutindo a eleição de 2022, quando o problema hoje é sanitário, resolver os problemas da rede hospitalar, para salvar o maior número de pessoas. E depois discutir, já está na hora de ir, a retomada da economia. Mas como nós vamos fazer isso? Precisamos de um plano nacional. Como não tivermos um plano nacional para combater o vírus, nós não temos um plano nacional para sair, para retomar a economia e evitar que um caos maior que já está previsto, o global. Exatamente. Inclusive, essa reunião ficou muito clara, que eu acho que foi o primeiro contato do então ministro Nelson Tachi, e ele se sentiu até um pouco, depois da entrevista para a Globo News, ficou mais claro isso daí, ele se sentiu um pouco meio acanhado ali, tanto ele como o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, também, que percebia-se claramente, totalmente desconfortável. Chagas, esse vídeo pode efetivamente, a Folha de São Paulo fez até um amplo caminho aí, três possibilidades, pode efetivamente, com uma baixa, caindo a popularidade do presidente, isso pode levar a uma eventual abertura de processo de impeachment, ou você acha que a PGR deve engavetar aí esse processo, esse pedido, pelo menos? Nesse momento, nesse momento, as provas não são suficientes para, provas cabais, para levar a um processo comum, para ser julgado no STF, e não no Congresso, mas no STF, por um crime comum, um crime penal. Porém, eu estou dizendo isso nesse momento, um crime dessa natureza, ele precisa ter uma série de provas, uma série de indícios, que junto, como um conjunto probatório, que vai ser analisado pelo Aras, pelo Augusto Aras. Eu vejo que nesse momento, ainda não há, de forma cabal, forte, para abrir um processo, de crime comum no STF, contra o Bolsonaro. Porém, as provas, elas vêm se acumulando. Tem a Campo Paulo Roberto, tem o fato hoje, que o vício, ele pode ter culpa no cartório, em relação ao Correio do Rio, com o de juros de dinheiro público, para a saúde? Pode. Porém, foi muito estranha, a forma como foi feita, principalmente, quando a Zambela, a deputada Zambela, anunciou um dia antes, que ela tinha informação, que ia haver uma batida, nos governadores, sobre escândalos, de juros de dinheiro, no combate do coronavírus. coronavírus. Como que uma deputada, tem essa informação, que deve ser sigilosa. Então, se você formar, tiver condições de formar, um conjunto de provas, conjunto de indícios, probatórios, olha, poderia, o Augusto Aras, pedir uma abertura de processo, do Tom Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal. No meu modo de entender, mesmo, nesse momento, nós não temos a prova concreta, mesmo que nós tenhamos, essa prova concreta, eu não vejo, possibilidade do Augusto Aras, que hoje, é mais uma devogada, do Bolsonaro, do que o Intraturador-Geral, da República, apresentar, representar, apresentar essa denúncia, no STF. O que é que há de uma pressão, dos procuradores da República, e que as provas, sejam capazes, diferentemente, do que eu penso hoje. Talvez, hoje, o depoimento, do Paulo Roberto, se não me engano, que ali, o governo, que foi com a campanha, o Bolsonaro, a presença, a Polícia Federal. Paulo Marinho, Paulo Marinho, Paulo Marinho, isso, posso engrossar essa prova, mas não vejo, hoje, o Augusto Aras, com tendência, a fazer, uma denúncia, no Supremo Tribunal Federal. Mesmo que faça, com toda a pressão, do Bolsonaro, como o Bolsonaro fez ótimo, o investigado, foi, o investigado, foi, aparecer lá, no investigado, foi visitar o investigado, o investigado, foi, se apresentando, no investigador. Isso é um absurdo, em termos de direito. Se passar, eu não acredito, que o Congresso, o Congresso, não, a Câmara Federal, terá que, aprovar, com dois terços, da Câmara, a abertura do processo, contra o Bolsonaro. O Temer, teve dois processos, esses dois processos, não passaram na Câmara. Hoje, com esse toma lá da Câmara, o Bolsonaro, com o Centrão, como eu já disse, Roberto Jefferson, Rodemar Costa Neto, Silvio Nogueira, Gilberto Cassado, ele, ele se fechou, com o Centrão. O Centrão, tem tranquilamente, 200 votos, que garante, que esse processo, de abertura, no Supremo, autorização, para o processo, de abertura, de um crime comum, no STF, passe. Então, nós temos dois grupos. O Aras, eu acredito, que não apresente, a denúncia. Se apresentar, com toda a certeza, politicamente, esse acordo, do Bolsonaro, com o Centrão, consegue, tranquilamente, 200, 210 votos, que impedem, a abertura, do processo, de crime, penal, contra o Bolsonaro, para ser julgado, no STF. Quanto ao impeachment, lá na frente, o que precisa? Precisa, ter um congresso, desfavorável, ao presidente. Não está aparecendo, hoje, com essa, acordo, no Centrão. Precisa, ter uma economia, derretendo, a economia está derretendo. Hoje, a deflação, apresentada pela prega do especial, mostrou isso. Nós vamos entrar, não numa recessão, numa depressão. Precisa, também, uma divulgação, contatada, é um presidente muito grande, da mídia. E precisa, principalmente, povo na rua. Nós não temos povo na rua, nesse momento. Enquanto nós não tivermos, manifestação do povo na rua, não dá, preparou com essa pandemia, acho inviável um impeachment hoje. Então, de certa forma, o Bolsonaro, até terminar a pandemia, até poder haver grupamento de pessoas, eu acredito que ele esteja tranquilo. Não temos povo na rua, e ele tem voto suficiente para barrar qualquer pedido de impeachment, como se entramos do lado dele. Precisa haver uma, vamos dizer, um deslizamento, um derretimento muito grande da pandemia, e uma revolta muito grande, também, da população, devido ao número de mortos que nós vamos ter no Brasil, como eu disse, podem chegar a 200 mil mortos, e o pessoal se revoltar contra o Bolsonaro, porque ele não deu a mínima para a pandemia. Isso ficou por um lado nessa reunião ministerial, porque em nenhum momento ele tocou na pandemia, ele se preocupou com tudo, menos se preocupar com o fato que é mais importante para o mundo e para o Brasil, que é a pandemia. Chagas, para a gente finalizar, esse pró-Brasil é natimorto, já nasceu sem perspectiva. O projeto, que era o tema central dessa reunião, morreu. E, além disso, Chagas, as falas do ministro do meio ambiente, as próprias falas do ministro da economia em relação à China, do meio ambiente também em relação a abrir a porteira, literalmente, como isso impacta o mercado internacional, porque a gente tem uma outra situação pós-pandemia. O mundo todo vai se recuperar mais rapidamente do que a gente aqui no Brasil? O que eu vejo, De Maria, acho que nós até já conversamos sobre isso. nós vamos ter uma retração no mundo de 3% a 4% no mundo. O Brasil, no mínimo, ele vai ter uma contração de 6%. Dependendo da situação política, podemos chegar a dois riscos, 10%, 11%. Isso seria desastroso. O que mais me preocupa nesse momento, houve uma pesquisa de organismos internacionais dos 3% países. O Brasil, nesses 5 meses, foi o país que mais fuga de divisas, mais fuga de dinheiro, quando eu falo fuga de divisas, fuga de dinheiro estrangeiro, teve no mundo. Nenhum país do mundo teve tanta fuga de dinheiro como o Brasil. No momento que o Brasil não tem dinheiro para investimento público, a livre iniciativa nacional também não vai investir, até porque isso é machucada da pandemia. Nós precisaríamos de investimentos internacionais. Esses investimentos internacionais, ao contrário, estão fugindo e não voltam. Qual o temor deles? Qual é a causa? Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro agrediu principalmente o meio ambiente, nenhum país sério do mundo hoje, vai investir num país que agride o meio ambiente. Apaga as agressões do meio ambiente, há uma instabilidade política muito grande que cria incertezas e tudo que o mercado quer, ele quer certeza e segurança, segurança jurídica e certeza econômica e tranquilidade política. Se ele não tem isso, ele foge e o pior, não volta. Então, é um momento que nós temos que ter de reflexão. O que eu pediria para as pessoas, independente de ideologia, é pensar no Brasil. Nós precisamos de uma união, uma direção única para sair da pandemia e traçar um plano de recuperação da nossa economia. se nós não tivermos uma direção única, não é nenhum plano governamental o que não tem dinheiro que nós vamos conseguir incentivar a livre iniciativa com o estímulo do governo federal para investir pela estrutura, gerar emprego e recuperar a economia. Isto que eu estou falando é uma utopia. ou a gente se une independentemente de ideologia, de pensamento e vamos enfrentar a pandemia e depois vamos buscar uma recuperação que vai ser lenta e gradual. O Brasil vai ter uma dificuldade muito grande naturalmente de sair ao contrário dos Estados Unidos e da China e o Brasil se descuidar não vai ser uma recuperação em V, como diz o Paulo Guedes. O Paulo Guedes disse que a recuperação ia sem V, caía e recuperava. Eu acredito que não vai sem V. Também acho difícil sem U e o cai, tem a recessão, a depressão e sobe. Eu temo que vá sem L. Cai, deitada. porque não temos potencial para recuperar economicamente, temos, mas o problema é político. Enquanto nós tivermos instabilidade política, um presidente ofendendo os princípios republicanos e com atos antidemocráticos, ofendendo os entes da federação e ofendendo os poderes da república, nós vamos ter um grande sofrimento na economia e essa é a minha grande preocupação. Está na hora da gente parar, pensar, deixar as discussões de lado e salvar o Brasil, que é o mais importante. Senão nós vamos comprometer gerações, vamos comprometer o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Nós estamos num momento muito sério, não é momento de brincadeira, é momento de sentar e buscar a união uma saída para a situação grave que nós estamos. E o mundo hoje, estão olhando só para encerrar, da mesma forma que o brasileiro olha a Venezuela, o mundo inteiro hoje não adianta o Bolsonaro dizer que a imprensa é de esquerda, a imprensa ela pode ser de esquerda, de direita e de centro, seja ela qual for, seja o Le Monde na França, seja o Financial Times na Inglaterra, todos eles estão criticando a política ambiental, a política econômica, a gestão do Bolsonaro e a forma como ele tratou a pandemia, dizendo que era uma gripezinha e está sendo revelado que não é bem isso, é muito mais grave do que isso. Chagas, obrigado, meu querido, obrigado pelas suas, sempre suas declarações, sempre a sua análise é importante, realmente uma situação muito delicada que nós estamos vivenciando e a gente espera que as nossas autoridades se unam efetivamente para o bem do país, o bem da população, porque não dá mais para todo dia a gente falar mais mortes, mais situações e a gente vê que picuinhas políticas infelizmente estão se aflorando e em detrimento da própria população e pior de tudo passada a pandemia a questão econômica muito séria que nem o Chagas falou, os indicadores são muito preocupantes pelo que vem pela frente. Chagas, obrigado pela sua participação, seja sempre convidado aqui para participar de outras oportunidades aqui no Notícias do Dia. Muito obrigado, meu querido. Forte abraço. Um abraço, desculpe a ênfase, mas é um momento que a gente tem que alertar a população da situação que nós estamos. no momento, acho que esse é o papel da imprensa, da imprensa séria, mostrar a realidade. A realidade é grave. Podemos sair dela, podemos, podemos sair com união e com consciência da situação que nós estamos buscando um plano, um plano de salvar o Brasil dessa situação crítica. e a próxima. Olá, vamos lá. . . .